Olá, tudo bem com você? É o seguinte, eu estou iniciando a partir de 19 de agosto uma caravana quântica pelo Brasil. E eu vou estar passando por 10 cidades. E eu vou falar aqui porque se você for de alguma dessas cidades, será um imenso prazer encontrar você lá e trocarmos um abraço. E sobretudo, para compartilhar conhecimentos. Eu vou estar falando sobre como você pode usar a máquina de criar realidades e transformar a sua realidade interior de forma a você manifestar um novo eu a partir dos conhecimentos da física quântica, da neurociência, da epigenética. Então é o seguinte, eu estarei passando por Maceió, estarei passando também por Natal, estarei passando por Petrolina no interior de Pernambuco, depois eu estarei passando por Salvador, depois eu vou esticar um pouco para chegar até o sul e o sudeste, vou para Curitiba, depois Rio de Janeiro, depois São Paulo, Brasília e estarei concluindo essa jornada na minha cidade de Natal, que é Serra Talhada. Então eu estarei fazendo workshops de aprofundamento, um workshop de 4 horas para as pessoas que querem se aprofundar mais nesses conhecimentos e levar isso para a sua vida. E estarei também fazendo palestras para que você possa conhecer mais de perto o meu trabalho. Então se liga aí na caravana quântica ou qualquer coisa, deixa um comentário nesse vídeo aí que a nossa equipe entra em contato com você. Você já pode se inscrever nos workshops a partir de agora, são poucas vagas e será um prazer, quem sabe, nos encontrarmos lá e trocarmos um abraço. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.